Jardim Casa Grande, moradores, chamam a equipe do Canal 38, não fazem nada, não limpa, cadê esse pessoal da roçadinha? Sumiram, não vê mais na cidade, enquanto isso não aparece, esses caras não aparecem, ou essa equipe, o mato vai tomando conta da cidade, incomodando vizinhança. O Fernando está indignado. O Fernando, quanto tempo faz que está esse matagal aqui? Olha, esse mato aqui, esse terreno, já está aqui, eu moro há dois anos no bairro, e já está aqui, do jeito que está aí, de repente, a pessoa chega aqui, joga litro, garrafa, já vi sofá, aí dá um sol, aí o pessoal mete fogo aí, dá uma baixada e começa de novo, você pode olhar que ele já está com metade da rua aqui já, então é ruim para a gente, que mora aqui, eu pago o imposto de um terreno aí, 700 reais por ano, para me manter o meu terreno limpo, agora eu tenho que conviver com um terreno surdo do lado da minha casa, isso aí eu acho que é injusto, né? Então, se a prefeitura tem um esquema para poder roçar, roça, cobra do proprietário, ou se não, que coloque aqui uma, que os vereadores aí da nossa cidade colocam uma lei para colocar a identificação do dono nos terrenos, que daí quem se sente incomodado vai lá, liga para a pessoa, né, coloca, fala, o seu terreno está sujo aqui. Então, é isso que a gente pede, que mantenha a cidade organizada. Eu sei que temporada de chuva o mato cresce, mas é nessa hora que o efetivo da prefeitura precisa trabalhar mais, né? Nós temos ali a Casa da Pedra, bem pertinho ali, que também é local que os vândalos vão fumar droga, quando rouba alguma casa aqui, vai lá, os objetos estão escondidos lá, a gente não sabe de quem que é, mas o terreno incomoda, já está aqui mais de dois anos, então a gente precisava de uma solução, né, para a gente ficar mais tranquilo, que toda vez que a gente sobe aqui, não sabe se tem alguém escondido aí. Fazer o seguinte, o prefeito está presente aqui, vamos lá falar com ele? Não, você trouxe ele ou ele veio? Não, vamos lá falar com ele. É, vamos falar com ele. Queria pedir aí para o nosso prefeito Sebastião aí, que desse uma atenção especial aqui para o nosso bairro, né? Porque realmente a gente não pode chegar aqui e fazer o serviço para o proprietário. A prefeitura que tem a responsabilidade de fazer isso aí, então o prefeito dá uma força para nós, porque para a gente que é morador aqui, o senhor não passa aqui toda hora, mas a gente toda hora está chegando em casa, tem medo às vezes de chegar aqui um bandido aí. Esses dias já assaltaram a casa da nossa vizinha ali e a gente já fica preocupado, já vai caçar no meio do mato, né? Então se o terreno manter limpo, igual eu mantenho o meu certinho ali, pago os impostos lá, então que desse uma atenção especial para nós, para nós que ainda estamos abandonados aqui. Vamos fazer alguma coisa aí, nosso vereador trabalhar um pouco mais aí e correr os bairros da cidade e não deixar só para o canal 38, porque a gente chama uma rede de televisão porque não tem uma assessoria. Então nós precisamos aí do senhor fazer uma reunião especial com os vereadores e colocar à nossa disposição, porque afinal eles foram eleitos para trabalhar para nós. Então eu votei no senhor aí, vamos fazer alguma coisa aí que mereça o nosso voto, né? A nossa colaboração da vizinhança, a gente faz. A gente até carpina um outro terreno ali embaixo ali para ver se mantém organizado o nosso bairro aí, bonito, né? Afinal de contas a gente mora aqui, a gente tem criança, a gente tem aí toda a nossa família aqui, os vizinhos. Então eu acho injusto a gente conviver aí com o Matagal, que o senhor está vendo, ele está no meio do mato aí, ó. O Matagal é de 2,5 metros de altura e a prefeitura não faz nada. Mas na hora do imposto, todo ano está ali, não precisa nem chamar que está na caixinha do correio. Então nós agradecemos aí a prefeitura vir aqui e fazer um trabalho legal para nós aí, porque nós estamos precisando. Fala, Lá Pouco!